E fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos! Eu me chamo Fernando, eu sei, realmente estou sumindo um pouco, né galera? Mas tive motivos particulares aí, realmente andei passando por algumas dificuldades e tive que fazer uns tratamentos aí, mas estamos se recuperando de novo, meus amigos e estamos voltando com tudo, né? E para começar, a gente vai puxar aqui o nosso verdão aqui, o Xbox clássico aqui na tela para vocês Esse cara aqui que eu comprei do nosso amigo Dudu Eu tenho vídeo aí, até vou deixar o vídeo aí para vocês verem no dia que eu adquiri ele Eu acho lindo demais esse console, né cara? O Xbox edição Halo, né? Tem aqui na frente, né? Edição Halo E quando eu comprei ele, galera, o controle que vem junto com o console O controle preto, né? Esse daqui até tem uma lasquinha aqui, mas nada interfere, né? O controle está funcionando perfeitamente Eu queria muito o próprio controle dele, né cara? Da edição dele E eu acabei conseguindo aí, meus amigos, né? Então hoje a gente vai estar abrindo aí, né? A caixinha aí E de quem que foi que eu comprei, né? Eu comprei do meu amigo aqui, ó Deixa eu mostrar para vocês aqui, vou pegar, ó Olha só, né? Quem conhece essa fotinha aqui, galera? Espera aí, vamos ver se vai dar para ver Aí! Diego das Labaredas, né? Das pessoas, né? É, cara? Quem não conhece aí o Diego Guito aí, ó Eu vou deixar o Instagram dele, beleza, pessoal? Vou deixar aqui também o contato dele E o canal do YouTube dele também, tá? O Diego Chat aí, que é um dos caras aí que Como o Cedu, né? E outros, o Dinossauro Eles são vendedores, né? Então eles vendem, né? Principalmente Videogames, acessórios Pode ir lá conseguir adquirir vários itens aí com eles Com preços bem legais aí, bem acessíveis Muito melhor aí do que comprar, às vezes, no mercado livre Então, chegou o controle, galera Eu vou abrir ele para vocês verem Eu já, para privacidade aqui, né? Já cobri os dados dele Tá? Então vamos lá Vamos pegar aqui o estilete E vamos começar a abrir essa caixa Que eu estou bem ansioso para ver esse controle aí, hein? Que esse controle, para mim, cara É um controle mais bonito, cara Na moral, cara E, galera Voltando aí, né? Com o canal, né? Voltando aí com tudo já, né? Então eu comprei esse controle aqui, né? E eu quero também, tá, pessoal? Consegui a caixa do Xbox, cara A caixa do Xbox, cara E vocês vão ver como que eu vou conseguir essa caixa, tá? Então eu vou soltar um vídeo aí Provavelmente depois desse... Desse vídeo, né? Que vocês estão assistindo Eu vou estar postando um novo vídeo Mostrando, né? Como que eu vou conseguir uma caixa Para esse cara aqui, beleza? Então vamos lá Vamos continuando aqui Uma coisa legal aqui, né, cara? Para quem receber aí as mercadorias, né? Né? Obrigado por mandar o Pix, né? É o Diego das Labaredas aí Até ele mandou aqui a edição Dia das Crianças, né? Um selinho, né? Vamos guardar o selinho aí, né? Bem legal, bem produzido aí, né? Pelo designer aí, né? Que faz as artes aí do nosso amigo É ele e a... É ele e a Tataverneck, né? Faz o Pix aí Então vamos lá Vamos continuar abrindo aqui Vou dar para não cortar o dedo aqui, né? Estilete louco da fiado Eu uso o livro, né? Dá uma topada no dedo aqui Já era, né, galera? Então, galera Vai deixando o like aí, né? Se você gosta desse conteúdo aí E me conta aí, né? Qual que é a sua... Aí, eu vou cuidar aqui Para não rasgar ali, ó, galera Então, para nós deixarmos esquema aqui Conta para mim aí nos comentários Qual foi o seu contato com o Xbox, né? Se você chegou a ver esse Xbox clássico O translúcido, né? Esse verde aqui, né? A edição Halo Se você já chegou a ver Tem a edição azul também Acho linda demais Tem o cristal, né? Que é um branco assim também E qual... E tem o preto padrão, né? Conta para mim aí nos comentários, né? Qual foi a sua... A sua... Sua experiência Chegou a jogar na locadora Algo do tipo, né? Para a gente trocar umas ideias aí Então, está aí Um saquinho Bem embaladinho, né? Pessoal, hoje eu não vou fazer o teste, tá? Mas futuramente aí, né? Eu vou trazer aí fazendo o teste Do controle Do Xbox clássico Estamos chegando Eu achei um pouco diferente dele, né? De comprar assim, sabe, pessoal? Geralmente a gente compra, né? Com outros vendedores Não é a primeira compra mesmo Que eu faço com ele Mas, olha só Bem legal Bem embaladinho, tudo Parabéns aí, ô Diegão Diegão aí que já ajudou também, né? O canal aí Já doou Acho que dois super chat já, cara Então o cara é fera mesmo, tá? Manda um abração para ele aí E a gente vai Provavelmente comprar mais itens aí, né? Vem, 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 vem Ó Vamos esconder aqui, ó Vamos esconder, vamos esconder Aí, ó, galera É poucas, né? Ele tem essa gíria dele Eu acho muito legal, né, cara? E ele fez a marca dele Cada um com as suas pessoas aí Manda o Pix É poucas, né? Chat das labaredas, né? Obrigado pela confiança Aí ele deixou aqui, ó O Instagram e o YouTube dele Então coloca aí, galera Diego Chat Coloca no Instagram Diego Chat Do lado E agora vamos lá, galera Ó, tem mais uma coisinha aqui Mais um cartãozinho Fazendo aqui um merchan para o nosso amigo Telefone de contato dele aqui Escaneia o QR Code aí, pessoal Ó É isso aí, então Tá aqui, ó A maravilha, Zé Agora o negócio vai ficar bonito, hein? Ah, papai Olha isso, cara Que coisa mais linda Ó, ó Ó, galera Isso aqui é uma obra-prima, hein? Parabéns à Microsoft, hein? Que sabe fazer, né? Sabe fazer um produto, hein, galera? Na moral É, eu gosto Sou muito apaixonado aí pela Sony Nintendo, né? Gosto muito aí, né? Dos consoles da Sega Até porque eu tenho, né? Mas, cara Eu tenho um carinho muito especial aí, né? Pelo Xbox, cara É, eu gosto demais, né? Tive um 360 na época, né? Um preto, né? Cara, foi muito massa Muito divertido, né? De poder jogar nele E eu gosto demais do controle do Xbox, cara Eu gosto demais Esse daqui, particularmente Ele é um pouco diferente, né? Do 360 Porque até os botões L e R, né? São aqui embaixo, né? Não tem aqui em cima, sabe? Né? Mas tem os gatilhos, né? Padrão, aqui tudo certinho E o Start Select dele aqui no cantinho Ah, claro É tudo de acostumar, né? Cara Mas olhando esse controle, cara Olha, tá em perfeito estados, cara Olha só que coisa mais linda, hein? Pessoal Cara, ficou lindo, né? Cara, olha isso Tá Agora Está completinho aqui O nosso videogame, né? Tá aí, né? O Xbox clássico Com agora um controle Que é, né? Provavelmente, claro, né? Não é deste console, né? Mas É da sua edição Beleza? Pessoal Quero agradecer aí Espero que vocês tenham gostado aí Nesse vídeo Se você não é inscrito no canal, né? Se inscreve, né? Pra estar acompanhando Vou estar trazendo mais conteúdos aí, né? Mostrando Os meus consoles Jogatinas Outras coisas que eu estou Preparando pra vocês aí Beleza? Espero que vocês tenham gostado Né? Vão ficando por aqui Um forte abraço a todos aí Fiquem todos com Deus, galera E até o próximo vídeo Valeu, gente Fui! Olha só, hein? Ah, papai Isso aqui é coisa linda Ó, meus amigos Ah, cara Legal, né? Valeu, gente Abraço Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!